Em abril deste ano, a Banda Destra, aqui de Blumenau, lançou uma música e um clipe em prol da Causa Animal. E no fim de semana, eles fazem um show beneficente para arrecadar donativos. Por isso, a gente recebe hoje João Paulo Talmaturgo, voz e violão da Banda Destra, e também Adriana Almeida, baterista. Boa tarde, gente. Que bom tê-los aqui. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, todo o público ver mais aí. Então, música lançada foi em abril. Exato. Com essa temática da Causa Animal, de onde veio a ideia e inspiração do Talmaturgo? Então, a composição é uma coisa que vem naturalmente. A gente quer perguntar como compõe uma música, ela surge, né? Uma coisa que não é... Sempre digo, quando a música, a gente sente que a música é boa, ela vem de algum lugar, assim. Parece que já existia. E essa música eu fiz, claro, para os nossos amigos vira-latas. Estava vendo um cachorrinho lá na sala, assim, vira-latinha. Hoje eu tenho a minha Ayla, que é a minha cão de guarda, é uma labra-vailer, labrador com hot-vailer. E aí, a música veio, a inspiração veio e saiu, assim, né? E aí, claro que a gente já acompanha há muito tempo a Causa Animal, através da Dona Lúcia. Um dos brechós da Dona Lúcia, por exemplo, fica num imóvel da minha família, que é cedido ao sítio, né? Sem custos e tal. A gente sempre ajudou a Causa Animal. A minha irmã sempre foi muito envolvida, protetora. Ela tem, acho que hoje deve ter uns 12 ou 14 animais, cachorro e tal. E aí surgiu essa música e veio e de lá, aí até o lançamento, evidentemente, foi todo um trabalho de produção, né? Para a gente chegar naquele clipe gravado no sítio Dona Lúcia e para chegar no produto final, que é a música, né? Porque a composição, ela vem e depois a gente produz ela, né? Evidentemente. Adriano, a gente ouve a música e se identifica muito com várias partes dela, né? Acho que a gente sempre brinca da cor, do animalzinho. E quando você chega lá para adotar, né? No sítio Dona Lúcia, por exemplo, se encontra tantas opções, né? A ideia foi despertar esse sentimento, assim, nas pessoas que olhem com mais carinho para os vira-latas. É. Acho que o João foi muito feliz na composição, né? Da música, brincando com as cores dos cachorrinhos, né? Do caramelo, preto, pode até ser cor de areia. Então, é muito gratificante, sabe? Assim, poder estar participando dessa causa, podendo ajudar a Dona Lúcia, os animais. E estamos aqui, trabalhando em prol disso poder fazer acontecer, né? Vocês lançaram em abril, né? Música e um clipe super bonito também. A gente já está acompanhando algumas imagens do clipe. Tem também algumas imagens do clipe que a gente separou, que também é super bonito. E aí acaba valorizando ainda mais, porque toda vez que alguém clicar para ouvir a música, ajuda a causa. Como que funciona, então? É, na verdade, assim, o principal objetivo da música foi chamar a atenção para a causa animal, que é, a gente sabe que até é uma questão sanitária de segurança da população e dos próprios animais, né? Que merecem essa atenção. E a música, claro, se ela tiver uma evidência grande, se ela atingir um bom número de ouvintes através dos streamings, né? Que a gente chama, que é o Spotify, o YouTube Music, né? O próprio YouTube também, ela, evidentemente, remunera o músico por direito autoral. É claro, com a quantidade de views que tem até hoje, a remuneração é mínima, né? São centavos. Mas se a gente conseguisse atingir um público grande, evidentemente que haveria uma remuneração considerável pelo direito autoral. E o nosso compromisso é todo e qualquer recurso que for gerado através disso, justamente encaminhar para o sítio Dona Lúcia, que foi o local onde a gente gravou. Além disso, a gente também está se dispondo a fazer eventos como no próximo domingo lá na Rua 15, né? Que são eventos onde a gente vai tocar, nós não estamos ganhando nada para ir tocar, a gente vai voluntariamente fazer lá na Sorriso, que é uma feirinha que acontece ali na Rota de Lazer. E a gente pede aos nossos amigos, as pessoas que nos acompanham, a gente visitou algumas escolas também para levar a música e tal, que levem ração, levem roupinho, agora mantas, a questão de inverno, né? Então a gente quer justamente ir fomentando mais eventos nesse sentido, para ir falando da causa, para ajudar quem trabalha como a Dona Lúcia, que trabalha com isso de uma forma muito grandiosa. E todos os outros protetores, né? São diversos protetores que a gente tem aqui na cidade, na região. Já se tornou assim um público muito forte e cada vez melhor, né? Cada vez mais a gente vem atingindo bons resultados com essas castrações agora que estão acontecendo e tudo mais. Certamente. Eu vou pedir... Ah, tá ali, ouça e ajude. A gente tem esse endereço, né? Que então é onerpm.link barra e aí uma sequência de números. Então se vocês estiverem acompanhando aí o Ver Mais, faz uma foto da tela agora, nesse momento. Fica com esse endereço, porque assim que você coloca ele na busca, na internet, já aparecem as opções para as pessoas ouvirem a música em várias plataformas. Também pode ir no perfil da Destra no Instagram, Destra Oficial, que lá tem um linkzinho na nossa bio. Aí já direciona, pode escolher Spotify e todas as outras mídias ali e o próprio YouTube onde está o clipe. Então assim, as pessoas podem prestigiar, ajudar ao mesmo tempo. E aí você falava desse show no domingo, é a primeira vez que vocês se apresentam com a música. É, a gente vai fazer... Vai ser um acústico? É, a gente vai fazer um modo acústico, eu e o Adriano, lá na Durante Sorriso. A gente não vai tocar só a Vira Latte, a gente vai fazer o nosso repertório de apresentação acústica e evidentemente que vamos tocar a música, né? A Dona Lúcia acho que também vai estar lá com alguns animais para adoção. Então quem quiser ir lá vai ser muito bem-vindo. A gente começa às nove e meia da manhã. Não sei exatamente o local, mas é ali entre o Teatro Carlos Gomes e o Banco do Brasil, nessa região ali, perto do tal do Beco Becker, ali naquela região ali, vai estar acontecendo a feirinha. Quer dizer, domingo é um dia de rota de lazer, de passeio. As pessoas podem lá... Deus quiser vai ter sol. ...prestigiar, passear, né? Prestigiar a feira Sorriso, a gente já conversou algumas vezes aqui no Vermais. E aí também ouvir vocês. É possível ajudar, por exemplo, levar alguma doação? Sim. O que as pessoas devem levar? O que vocês aconselham? A gente vai... A gente está pedindo sempre ração, né? Que é o que mais se consome, né? No sítio. E agora, durante o inverno, eles pedem mantinha e roupinha. E claro que isso tudo vai ser destinado também para o sítio e, evidentemente, para outras entidades, se for o suficiente. Vamos estudar para onde isso vai, né? Sempre lembrando que a gente faz toda e qualquer prestação de contas através do perfil da banda e tal. E a gente está preparando também um totemzinho que vai ter... Não sei se para domingo fica pronto, mas vai ter um QR Code para você poder fazer doação via Pix para o sítio diretamente. Ou a banda destina para outras entidades e por aí vai. O objetivo, como eu falei, é chamar a atenção para a causa. É ter uma música que fala do vira-lata, que é esse cachorrinho, esse nosso amigo, né? Que é tão carinhoso e tal. E deixar registrado esse trabalho, né? Para a população acompanhar. Certamente. E agora vamos de música? Vamos. Então vamos acompanhar a música vira-lata? A gente vai fazer uma versão ao vivo, tá? Beleza. Vamos lá. É caramelo ou preto, pode ser branco ou até cor de areia. O vira-lata é o nosso cachorro, amor de toda a nação brasileira. O vira-lata é o nosso cachorro, amor de toda a nação brasileira. O vira-lata é o nosso cachorro, amor de toda a nação brasileira. O vira-lata é o nosso cachorro, amor de toda a nação brasileira. O abandona alta, o vira-lata é o nosso cachorro, amor de toda a nação brasileira. Muito bom, muito obrigada. E ouvindo a música, a gente espera que as pessoas tenham vontade de conhecer os vira-latas de tantas cores, levar pra casa e cuidar bem, né? Obrigado. Obrigadão, Manila. Nós agradecemos. Obrigado pelo espaço, obrigado por essa exposição. É muito importante pra banda. E a gente espera realmente que as pessoas gostem da música e compartilhem com os amigos, com os parentes, pra que a gente possa fazê-la alcançar bastante público aí. Certamente, muito obrigada. Valeu.